A dupla tentativa de homicídio aconteceu no final da tarde 25 de abril deste ano. Nesta foto mostra o dos suspeitos em cima dela. Já em um vídeo que também foi conseguido na época pela nossa reportagem, mostra o momento que os dois homens aparecem já atirando nos seus alvos. Acompanhe o vídeo. As duas pessoas saem correndo no local. Um deles consegue entrar em um comércio na região do Mercado Central. Mas segundo informações da PM, um dos atiradores chega até onde estava o homem e faz alguns disparos. O homem que foi atingido é esse, o Francisco Charles. Ele foi levado para o Hospital Geral Municipal naquela tarde, mas não correu risco de vida. Mas segundo o próprio Charles, a vítima principal dos dois homens seria este outro homem, identificado como Alex. Naquela tarde, nossa equipe também conseguiu conversar com o sargento que foi atender a ocorrência. O sargento disse realmente quem seria o alvo, baseado nas informações do Francisco Charles. E deu pistas aí na nossa reportagem. Pois é, existiu uma terceira pessoa, segundo informações que a gente obteve aí, existiu uma terceira pessoa, segundo informações que nós tivemos, era o alvo dos disparos, o principal alvo dos disparos. Ele conseguiu se desviciar lá do local. Ao perceber. Ao perceber. E alguém deve ter dado apoio para ele, que rapidamente ele saiu do local. E as pessoas que foram atingidas, um deles estava com o alvo. Com o alvo, né? Segundo o atingido, disse que ele, que era o alvo. Então, ele prendeu fuga, né? No caso, da situação. Com essas pistas, esse delegado, que é o delegado regional da 4ª Delegacia do Maranhão, junto com uma força especial da Polícia Civil, chamada GPE, Grupo de Pronto Emprego, começaram a fazer investigações. E nas investigações, segundo a Polícia Civil, um dos atiradores daquela tarde 25 é este homem, chamado de Hermeson Silva de Brito. Ainda segundo a Polícia Civil, foi ele, junto com outro comparsa, que tentou matar o seu principal alvo, o Alex, e também o Francisco Charles, naquela tarde. A nossa reportagem não conseguiu falar com o suspeito Hermeson, e nem com seu advogado. Hermeson Silva de Brito já está agora nesse presídio, à disposição da Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho